Olá, amigas e amigos! Tudo bem com vocês, gente? Hoje vamos gravar um vídeo, né, filhão? Essa criança aqui, gente, acho que ela nem dormiu por essa semana inteira. Ele vai fazer 11 anos, dia 8 de outubro. Sexta-feira, sexta-feira. É, né, o tempo passa rápido, meu Deus do céu. E aí, ele tava me enchendo, já tem uns três meses que ele tava me enchendo a paciência, falando que ele queria um negócio, mãe, eu quero isso, quero isso. Aí ficou me enchendo, a gente foi pesquisar, né, no Mercado Livre. E eu dei de presente pra ele, gente. Toda vez que ele faz aniversário, sempre é o pai dele que dava os presentes pra ele, né? Vocês acompanharam alguns aniversários, ele ganhou celular, ganhou bicicleta, né? Então, esse ano, eu quis dar um presentinho pra ele. E ele tava me pedindo muito um relógio, um smartwatch, smartwatch, que é um relógio inteligente, aqueles reloginhos que você pode conectar com o seu celular. É, que você pode contar passos. Esses daqui não é aqueles... Topzão. Top, né, da Apple, tem uns da Samsung também, que são bem caros, gente. Não, eu comprei uns mais em conta. Inclusive, esse dele aqui foi 80 reais. Ó, ele me pediu, chegou, acabou de chegar do Mercado Livre. Pode explicar o que ele tem? Pode. Aqui, isso aqui é uma película, é? É. Ele tem? É, ele tem. Não, mas não tira não. É, não tira não pra não arranhar. Pra não arranhar a tela. Explica rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, filho, porque tem outras coisas pra mostrar. Bom, isso aqui é um smartwatch A1, ele é da pulseira preta com a base de prata, ele tem os contadores de passos, ele faz ligações por ele mesmo, ele tem calendário, você pode controlar a música por ele, ele tem Bluetooth, ele tem câmera no próprio relógio. Isso, Facebook também. Ó. Tem Facebook, Instagram, né, que você pode conectar. Ele tem câmera no próprio relógio, só que pra você tirar a foto, você precisa de cartão de memória. Tem um pouco mais pra trás, isso. Isso. Aí. Ele tem câmera remota, ele tem o sensor de sedentarismo, que é pra você, tipo, levanta, faz um exercício. Isso. Ele tem o contador de passos, que é, isso também que tá me chamando mais atenção, o contador de passos. E... Smart Face, né? Ah, o Watch Face. Watch Face. Aqui, tipo, uma tela inicial, aqui tem definições e ligação, você pode fazer ligação próprio por ele, ó. Tem aqui, você digita um númerozinho aqui, ó. Você vem, digita um número. Gente, hoje, vocês estão escutando o barulho, é a ventania que tá aqui hoje. Vai chover e não vai ser pouco. Tá uma ventania. Aqui em nomes, aqui é os contatos. É a mesma coisa que ficar em contatos. Aqui, ó. É a mesma coisa. Depois, gente, ele vai gravar um vídeo, vai colocar lá no canal dele. Tem umas migas aí que seguem ele lá. Depois vocês vão lá ver aqui, ele vai mostrar tudo direitinho que tem no celular, no... No celular, não. No relógio dele. Agora, eu desceu. Eu olhando ele, né, procurando esse relógio, eu comprei um pra mim também. Só que o meu foi um pouquinho mais carinho do que o dele. A montagem. É, porque o meu tem algumas coisas a mais. E ele é... É, I8? Que fala? Ivo, 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 não sei. Não, o senhor não é o Ivo. O senhor não é... É, Ivo. É verdade. E aí, eu tô vendo muito vídeo de carro, então tô confundindo os negócios aí, gente. Esse não é o Ivo 8. Esse aqui é o Ivo X7. Que... I8. I8? I8 é... I8 é... I8 é o que interi, hein? I8 é o que interi. Se eu chegar nesse patamar de comprar uma BMW dessa. Gente, aí eu pedi, acabou de chegar, né? Nós foi lá embaixo agora pegar. Então, eu vou abrir o meu aqui, que eu ainda não abri. Como é que é que é que é isso aí, filho? Minha, você também tá ansiosa, mas é pro seu? Ah, o dele... Não, não, tá lindo. Ó, eu fiquei mais ansiosa quando eu comprei no Merc... Ah, a gente comprou tudo no Mercado Livre, tá? Eu fiquei mais ansiosa... Aqui é o cabinho. É, aqui é o cabinho. Ele vem com o cabinho, ó, gente. Pra carregar. Pra poder carregar o seu... Agora eu vou ver como é que é o seu, né? Você é... Como é que é... É... O branco. Ó, já vem uma caixinha top, igual... Ó, pulseira branca. Igual eu vi no vídeo, né? Pulseira branca. Que antes de eu comprar, sempre eu vejo no YouTube as resenhas. Então, eu vi no YouTube. Quando eu fui comprar o celular também é a mesma coisa, sabe? Porque eu gosto de estar comprando uma coisa, gente. Porque eu não jogo meu dinheiro no lixo, né? Ele vem da China, né? Já deu pra ver. Olha que legal. É, aqui, ó. Aqui vem a pulseira. Aqui vem a pulseira. Esse vinha com uma pulseira... Hoje vem a pulseira... É, vinha uma pulseira de brinde. Você comprava. Só que você não podia escolher a pulseira, né? Veio branca, eu não... É na sorte. Eu nem queria branca, na verdade, mas... Já que veio... É, então. Por isso que eu ia pegar ele... É... Eu ia pegar ele rosa. Mas eu imaginei que a pulseira dele ia ficar preta, entendeu? Então, aí eu peguei o preto mesmo. Aí vamos abrir, né? Pra gente ver. A caixinha é bem legal, ó. Ó. É, tem um selo, né? De garantia. E aqui está... Ó, o carregador é... O carregador é aquele... É um carregador que é um grampo. E você vai... Nossa, ele é muito lindo, gente. Olha. Eu já amei, já. Olha que bonitinho. Tira película. Isso aí é só uma película. Olha que fofo. Tira película. E eu vi alguns vídeos no YouTube e as pessoas estavam falando muito bem dele, apesar de ele ser um relógio barato. Esse daqui foi R$171,00. O do Lu foi R$80,00, né? Porque o Lu quis esse daí, na verdade. Ele escolheu esse relógio. E aí eu... Pega aí, tira aí. Eu tinha escolhido outro, mas aí eu estava vendo as opiniões, né? Porque eu sou dessa, gente. Para me comprar uma coisa, eu tenho que ver opinião, eu tenho que ver vídeo no YouTube. Eu tenho que pesquisar bastante. Porque, né? É um dinheirinho já difícil de ganhar, né? E a gente vai e ainda compra um negócio que não tem nada a ver. Aí eu pesquisei lá e eu vi muita gente falando bem desse relógio, ó. Apesar dele ser barato. Ele não é um relógio igual os da... Ele já está lidado? Ele é bem parecido, não. Paga aí. Não sei. Não, é que é um adesivo. Poxa, é um adesivo. É, um adesivo. Ó, vamos tirar o adesivo. Trolei. Liga ele. Oxi. Clica e segura no botão. Eu jurei que era a tela também. Hã? Clica e segura. Clica e segura? Aqui, ó. Aqui? Sim. Ó, ele tem gravador de voz, Bluetooth, negócio de música. Tá, tem como ligar nele também. Tem certeza que é aqui que liga? Ou ele está descarregado? Não, é aqui, ó. Ah, tá. Eu estava apertando aí. Você falou que era ali. Ó o manual aqui, ó. Eu acho que ele está descarregado. Ou está sem abatão. Não. Ele está descarregado. Tem que voltar para descarregar. Vamos falar aqui do relógio. Daqui a pouco eu coloco para carregar, gente. O meu e o meu não estão carregando. O manual está tudo aqui da corrente. E ele troca a pulseira. Aqui, ó. Um grampo e aí você coloca esse negócio aqui, ó. Que é tipo um imã. Não, não é um imã. É um imã, né? Você bota atrás do relógio. Aí você tira a pulseira. Você bota atrás do relógio. Aí ele vai grudar. E pim, já vai estar carregando. Ele, você gruda ele aqui atrás, assim. E carrega. E... Ele conta passos. É a mesma coisa do Dulu. Conta passos. Ele conta batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos. Inclusive, ele tem o sensorzinho. Isso aqui não gira. Não gira? É. Ah, não gira sim. Ele mexe aqui também. Então, gente. É isso. E as duas compras deu com frete. Não, foi frete grátis, né? Não teve frete. Deu 200... Deu 200 e 51 reais, tá? E aí... Eu tô tentando tirar um negocinho, só que nos dá pra sair. Vê no manual onde... Ah, não é? O manual tá em inglês e chinês. É em inglês e chinês. Tenta tirar isso aqui, ó. Isso aqui sai. Depois eu vou ver lá no YouTube como é que... Cê, cê. Que faz pra ligar isso. Você tá com isso? E aí... O Lucas também... O carro dele tá precisando de algumas peças que precisam ser trocadas. Né, filho? Aqui, ó. Não. Trocadas não. Colocadas que não tem. Colocadas que não tem. Principalmente a peça do injetor. Não, agora tem. Tem, né? Mas vai colocar outra, né? Injetor não achou. Não, vocês acharam. Então, aí a gente pediu também... Isso aqui é o quê, filho? Dá pra abrir. Isso aí é o cabo do afogador... Ah, sei lá. O cabo do afogador. É o cabo do afogador. É isso aí. E esse daqui é? É o puxador do cabo. O puxador... Puxador do cabo? Do cabo. Do cabo. Ó, isso aqui é um cabo... Do afogador. Do afogador, ó. A gente pegou no mercado livre. Ainda tá precisando de mais peças. O cabo. É, Mari, é só acessório. É, agora... Aqui, mecânica... É, mecânica é isso aqui, né? Nossa, e essas peças são caras, viu? Meu Deus! Nossa, lá no site parece um negócio... Né? Pode ser um negócio bem grande, mas não é não. É pequenininho, ó. E foi carinho isso aqui, viu? Foi carinho. É. Tem certeza que é assim mesmo? É, ela tá no negócio da Volkswagen. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então, gente, essa daqui foi as nossas compras do Mercado Livre. Eu vou tentar ligar o relógio aqui e ainda tem que comprar outras peças pro carro também, gente. A gente tá comprando pelo Mercado Livre porque é mais barato, né? E chega rápido. Eu sei o que eu sei. Então, a gente vai comprar outras peças pro carro dele, né? Que tá precisando trocar. Então, vou ver se eu consigo ligar aqui o relógio e já mostro pra vocês. Gente, voltei. Fui lá na cozinha, peguei um café, um pão, né? Porque eu tava com fome. E a gente descobriu aqui que tava descarregadíssimo. A gente colocou um pouquinho só na tomada, só pra mostrar aqui pra vocês, ó. A gente ligou ele. Tem várias... Funções. Várias funções. Várias coisas. Ó, a bateria dele tá fraca. Já ele vai descarregar. Já deu. Tem... Como é que coloca aqui os papéis de parede, filho? Sim. Ou não vai mostrar porque a bateria tá fraca? Tá fraca. Ah, tá. Ó, se vem, clica e segura. Ah, é. Clica e segura. Aí vai mostrando várias... Eu acho que ele tá mais bonito. Várias coisinhas de... De coração. De coração, ó. Assim. Quer ver como? Quer ver o batimento cardíaco? É. Depois a gente vai configurar... Ih, ele vai descarregar. Acho que ele descarregou. Ele descarregou. É. Ele tá sem carga. Então, eu mostrei um pouquinho como é que ele é, né? Tem que pôr ele pra carregar, gente. Eu tô abaixando. Aqui vem no manual dele. Vem o QR Code. Que você põe o celular pra ler, né? E ele vai baixar esse aplicativo aqui pra você fazer as configurações dele. É, aí eu acabei de... O celular leu o QR Code aqui. A gente colocou. Então, é isso. Essas aqui foram as nossas comprinhas. Ah, tem que ver a pulseira. Ah, deixa eu mostrar como é que troca a pulseira. Vamos tentar colocar a pulseira branca, né? Pra ver como é que fica. Fica bonito. Né? Se fica legal. Já experimentei aqui no meu braço. Ficou chiquérrimo. Eu nem sou, gente. Eu tenho dois relógios. Tenho dois relógios. Relógio normal, né? Mas eu quase não uso. E aí eu vi esse daqui só por causa dos batimentos cardíquos, do cotador de passos, essas coisas, eu comprei. Mas, assim, vai usar no dia a dia, sabe? Deixa eu tirar. Ah, é facinho de tirar a pulseira. Só ia fazer chup, chup. Ah, não coloquei direito, mas dá mais ou menos pra ver, ó. Essa aqui é a branca. Essa aqui é usar uma roupa branca, né? Alguma coisa assim. Bota no seu braço. Não, mas eu não coloquei direito, não. Mas eu acho que eu prefiro a preta mesmo. Eu tiro. Porque a branca encarde, meu Deus do céu. Vai ficar preta a branca. Vai ficar corinho. Só o que eu achei, assim... Ruim. Ruim. Né? Vamos falar os bons e os contras. Não, só não falar o... Pelo preço também, né? Que é barato. O que eu achei ruim é que essa pulseira, ela é muito fraquinha. É uma pulseira de plástico. Muito fraquinha, eu achei. Mas, ó, a preta já é mais facinha de colocar, tá vendo, gente? Que é a original do relógio, né? Ó. Olha como é facinho de colocar a preta, ó. Chega esse... Chega, passa. É, passa. Ó. Pronto. Mas essa aqui é um tipo um brinde. É igualzinha, mas eu acho que é tipo um brinde. E... O que eu achei é muito fraquinho isso aqui. Essa pulseira. Mas tudo bem. Acho que é por isso mesmo que eles mandaram um brinde, né? Aqui, ó. Então é isso. Isso aqui foi as nossas comprinhas. Vem isso aqui que eu não sei o que que é isso aqui. O que que é isso aqui? Isso aí é a caixinha da pulseira. Ah, é? Uma caixa? É, isso aí é tipo a que vem na pulseira. Ah, tá. Que vem a pulseira de brinde. Então é isso, tá bom, gente? Foi essas nossas comprinhas do Mercado Livre. Mercado Livre, assim, não tenho o que reclamar do Mercado Livre, eles não me pagam nada, né? Muito pelo contrário, já comprei muita coisa lá. Mas é um site confiável, é um site que entrega direitinho. É um site que eu já comprei várias coisas que nem eu falei. É, tá, que eu vou testar pra carregar. Por enquanto, nunca tive nenhum problema com o Mercado Livre, graças a Deus. Já tive problema com o Magazine Luiza, que foi um negócio... E o Shoptime. E o Shoptime, né? Que foi um negócio das calças, do look. Eu comprei um tamanho que parecia que vem bem menor. Mas no Mercado Livre eu não tive nenhum problema. Já comprei tapete, já comprei caixa de som, já comprei... Até meu celular foi comprado pelo Mercado Livre e veio tudo bonitinho. Eles entregam aqui na porta certinho. Eles mandam mensagem, né? Manda e-mail confirmando que você... Você vê? O seu também tem sensão de rosto. Você vira e pim, tá certo? Eles mandam e-mail pra você confirmando. Manda e-mail quando entrega a sua compra. É tudo certinho, tá bom, gente? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Olha que legal. Todo descabelado. E agora o Lu vai ficar mexendo aqui nesses relógios até umas horas, meu povo. Olha que legal. E ele já conectou no celular dele. Ah, depois eu vou ver se o meu... Esse aqui é o Encontro Dispositivo. Ah. Se eu também tenho isso. Depois eu vou ver o meu... Se baixou aqui o... O negócio, tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus e... Até o próximo vídeo. E aí ganhou o presentinho da mamãe, né? Muito obrigada. Ah, meu Deus do céu. Que coisa linda da minha vida. É isso, gente. Um grande beijo e... Vamos tentar configurar esse negócio. É, vamos tentar agora. É, vamos tentar agora. É, vamos tentar agora.